Ele dá bombinha viu, aí ele passa, cai lá do outro lado lá, dd c Ai solta por favor vou morrer, ai vai Cadê essa arma tchau, e aí Zvon to correndo, to fazendo o que, to fazendo onway ali que não sai nunca primo Caralho Vanet, valeu trapinha, caralho solta Zvonk solta